O acidente ocorreu nesta sexta-feira à noite, na estrada que liga Poços a Palmeiral, no bairro Córrego Dantas. Motorista desse escorte, Altair Aparecido Onofre, de 38 anos, perdeu o controle da direção, saiu da pista, bateu em um barranco e caiu em uma vala, a cerca de 3 metros do acostamento. A equipe do SAMU foi acionada para socorrer a vítima e, junto com os bombeiros, imobilizaram o motorista ainda dentro do carro e conseguiram tirar a vítima pelo porta-malas. Altair estava semi-inconsciente e não conseguia falar. Ele foi trazido para Santa Casa com suspeito de traumatismo no tórax. Altair permanece internado em observação. Bom, nós fomos acionados via centro de comunicação 193 para o acidente com vítima presa às ferragens. Nós chegamos no local que deparamos com um escorte com uma vítima no interior do veículo, porém a vítima não encontrava-se presa às ferragens. Nós, com a equipe do SAMU, nós conseguimos retirar a vítima. A vítima está estável, com TCE, traumatismo plano cefálico aparente. E essa vítima está, nesse momento, sendo atendida pela equipe do SAMU, Dr. Farid e a unidade avançada deles. Dentro do veículo foi constatado somente uma vítima. O veículo, a princípio, estava deslocando de sentido Poços à Palmeiral.